Então, o recado que eu falo pra tu Nunca Se tu for num banco Tu vai tipo de toca ninja Fala aí Rapaziada, beleza curra Berala aqui na área, no procedimento, na situação Se liga na fita, se liga na ideia, se liga no papo Berala tem uma continha, né? Tem que pagar a internet Tem que pagar as paradas O que que Berala foi fazer? Foi no banco Por causa dessas paradas todas que tá rolando aí Essas bactérias, tá ligado? Essas doenças aí O que que Berala foi fazer? Botou máscara Botou máscarazinha Aí foi lá no banco, aquela parada toda De assim, né? Aí os caras chegam Pá A primeira coisa que eu olhou A blusa de Berales, né? Blusinha de Berales Aquela parada Todos os caras Aí Quando a gente foi passar ali naquela parada toda A porta Pi, 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 pi Aí eu falei Pô Tão brincando de chaves Só pode, parceiro Tão de brincadeira com o Berales, irmão A porta Pi, 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 pi A Berales já ficou boladão Fala aí, meu parceiro O que que tá acontecendo nessa ideia? Cara Você não vai poder entrar, meu parceiro Falei Por quê, irmão? Ah, não Porque Falei Isso aqui é a máscara de Berales, meu parceiro Você tá pensando o quê, irmão? Tá pensando Ó, cara Não Não sei o que Falei Meu parceiro Olha logo essa merda aí Que Berales já tá ficando boladão Tá ligado? Ah, o cara Não Vamos desenrolar aquela parada toda Falei Meu irmão Não tem pra desenrolar, não, irmão? Abre essa merda aí Que Berales Que é pagar a conta Daqui a pouco vai ficar sem internet E aí Quero ver como é que vai ficar Aí Aquela parada toda O cara tenta Desenrolar daqui Desenrolar ali E a merda pitando Aí os caras Ah, tu não vai entrar, parceiro Tu não pode entrar Deixa eu passar aí A frente E aí Falei Como é que é a parada? Como é que é o negócio aí, irmão? Eu chego primeiro Tá ligado? Cheguei primeiro Quer mandar outra pessoa Entrar no meu lugar E tá falando que eu vou ficar Do lado de fora Aí não prestou, meu parceiro Falei Não, calma aí, meu parceiro Aí a chapa esquentou, né? Aí tu já viu que Berales, né? Parceiro Aí começou Uma doideira do caraca Chama daqui Chama dali Chama de lá Chama gerente Chama Tá ligado? Ah, mas grazinha, namorou Ó, pega aqui Paga Joga a parada pra cá Faz um negocinho daqui Peraí, tá mais ou menos assim Aí quando Aí o Berala falou Quer saber? Vou tirar essa merda Aí o Berala tirou Ó, o cara falou Meu parceiro Tu tá com duas tocas Eu falei, meu parceiro Tá frio, irmão Tá frio, meu parceiro Aí, meu Problema de Quer saber das minhas paradas Quer saber se eu tô com duas cuecas também, irmão? Daqui a pouco tu vai querer saber também se tem duas cuecas em Berales Aí já fiquei, já Tava revoltado Já ia ficar sem internet O cara fazendo piadinha, parceiro Tá ligado? Piadinha com uma máscarazinha dessa aqui Uma máscarazinha boba dessa Aí, parceiro Ficamos ali um tempinho ali, aquela coisa toda Aí depois o Berala descobriu Berala descobriu Berala descobriu Berala, ele tava, né Com cinto Que cinto Ó, ó, ó Ó o nível da parada Calma aí, segurei Segurei Ó o nível da parada Berala, ele tava com cintozinho Naquele pique, naquele jeito Sinto bonitão, parceiro Sinto bonito Aí, o que acontece? Só que, ó Meu parceiro É fivela, mas que dá mesmo Tá ligado? Nas ideias, parceiro Bicho é pesadão, parceiro Pesadão Aí, aqui Ah, que ele é bonito Pra caralho Isso aqui é coisa Outro padrão, parceiro Isso aqui nem no Brasil tem Aí Não tem no Brasil, parceiro Aí O que que acontece? Berala tá ali naquela parada toda Então Ih, negócio é pitando Aí Berala tirou o cinto, né Aí tá bom Aí as caças de Berala começaram a cair Mas Pelo menos, né, parceiro A gente conseguiu pagar a internet Aí fui lá pra pagar a internet Falei, olha, parceiro Vou te dar o papo, meu piva Tá ligado? Deixa eu te dar a ideia aqui Uma touca dessa aí, parceiro Isso aqui é pra proteção Por quê? O que que O que que estão falando? Todo estabelecimento agora Tem que entrar de tom De, 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 né De máscara Falei, isso aqui é máscara Isso aqui é touca Isso aqui é, meu parceiro Isso aqui é oito milhão De, de, de utilidade Tá ligando? Se tiver velho Tu faz de pano de prato Parcero Se tiver no meio da rua Se tiver um amparo Na situação Tu faz de lenço Se tiver Tu, 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 tu tá Tu deu um dor de barriga No meio da rua Quem nunca? Quem nunca? Deu um dor de barriga Tu não tem um, né Isso aqui, parceiro Ó Ó Fofinho Mas sem utilidade não é Sem utilidade não é Então Para ele ter comprado isso aí Tá ligado? Ficou E o mais engraçado É da China Só que nunca usou Para ele nunca usou Aí, bom O sobrinho vinha aqui Pra fazer a brincadeirinha Pra lá Brinca de ninja Vai, tá bom Mas as crianças brincando de ninja Aquela merda toda Zoando plantão E para ele não tá nem aí Pra esse bagulho Aí agora Depois de ano Ó Que aí vem essa parada aí Que nós não podemos falar o nome Tá ligado? E aí comecei Aí o Berylis foi procurar ainda Que os moleques começaram a mexer Caraca Começaram a mexer nela Nessa toca E guarda em qualquer lugar Aí eu falei Eu tenho uma toca aí Das galáxias, parceiro Toca ninja Dos Berylis Aí pra achar Foi difícil Mas A graça da Deus Tá aí, parceiro E eu falei Cara, meu parceiro Vou te dar umas ideias O próximo é Olha pra cara De Berylis, meu irmão Olha pra cara De Berylis O próximo é Que Berylis Vem aqui, irmão Pode vir de toca Eu posso vir De tanguinha Da casa De índio Ô, parceiro Tu não fica de bobeira Aperta do botãozinho Não, parceiro Porque, ó Vou te falar O mesmo cinto Que eu tirei aqui Tá ligado? Pode ser usado Contra você Só de lapada Lápis Tá ligado? Então, parceiro E outra coisa Nós tem Nós tem live, né? Nós tem live Pra fazer, parceiro Live aí Dos inscritos Aquela parada Toda Chamei os moleques Fiz a convocação Falei pro moleque Falei, pô, parceiro Prota aí, meu piva Prota aí Que a gente vai fazer Breve vai fazer live hoje Aí, o que acontece? Num dia desse O cara quer travar Berylis Tá ligado? Por causa De um Do De uma toca De um cinto E da blusinha Do GTA Aí, meu parceiro Não é assim não, irmão Não é assim não, meu parceiro Tá ligado, não? Aí, os caras Não estão achando Que tá ligado Mas já foi desenrolado já Falei, ó Primeira vez vai passar Primeira vez Passa batido Eu não falei também Que a segunda Também ia passar Mas já deixou aquela Pressão Deixou na hora da pressão Falei, ó A primeira Vou deixar passar batido A primeira Vai passar batido O boneco Pá, mas ó Não vem com essas histórias De novo, não Não vem com essas histórias De novo, não De querer Travar Parar berreli Que ninguém Parar berreli não, meu parceiro Ninguém Parar berreli não, irmão Tá ligado? Então, falei com ele Falei, meu parceiro Fica na atividade Fica na atividade Que, ó Eu descobri Onde tu trabalha Tipo, como se fosse Como é que é Que ela parada É Um agente secreto Descobriu Onde tu trabalha Aí o cara Tava no trabalho dele Aí ele falou Pô, mas É um trabalho aqui Falei, tá vendo? Tá vendo Só como é que eu sei Viu? Aí eu falei Pô, porque foi meu parceiro Eu já sei de tudo, parceiro Já sei de tu trabalho Aí, irmão Mas de boa Graças a Deus Tá tudo certinho O maluco responde Depois ele trocou As ideias lá Pá Entendeu? Aí falou lá Não, eu vou te dar O zap da minha irmã Não, parceiro Tá de boa Tá tranquilo Falei, pô Tem um cara maneiro Meu parceiro Tem um cara maneiro Onde é que tu arrumou essa? Mas não, não Agora também não vem Puxar saco não, parceiro Não vem puxar meu saco Agora não Tá ligado? Tu vem esculachar o bagulho Agora não quer Tá entendendo? Mas são coisas que acontece Então, um recado Que eu falo pra tu Nunca Se tu for num banco Tu vai tipo de toca ninja Que na verdade Como eu tô falando Não é uma toca ninja É uma Vira toca Vira Esse bagulho pra tu Dá uma respirada Que ela tem uma parada Aqui por dentro Pra tu botar O nariz Aí vira um filtro Cara, essa daqui vira um Mano, é sério mesmo Acho que é Esse tipo aqui É cinco em um Se eu não me engano É toca É máscara Vira Mano, vira uma porrada De coisa, meu parceiro Vira uma porrada de coisa Eu nunca vi um negócio Tão Os chineses Tá ligado? É diferenciado Aqueles caras Aí tu puxa a paradinha Aqui Vira um negócio Outra bagaça Meu parceiro Eu não fiz Na metade Das missões Isso aqui Isso aqui vira um transform É uma Isso aqui é um transform Irmão Mas tamo juntão Galera, ó Fica de aprendizado aí Nunca vá pro banco De tua canija E com a camisa Do GTA V Tá ligado? E com Coisa de metal Que vai dar merda Tamo juntão aí Turma Valeu, valeu É tudo nosso E vamos que vá Tamo juntão E valeu Acho que é pra cá É pra aqui É pra lá É pra cá É pra ali E vum Tamo juntão Valeu É tudo nosso Vamos lá Aqui, ó, galera Na moral Essa máscara Essa touca, né Touca máscara Máscara touca Cara, ela é incrível Incrível, incrível Incrível Ela tem umas situações Que tu faz, ó Pega aqui Uma parada pra cá Já joga pra ali Já pega aqui Já joga do outro lado Já pega de cá Já manda aqui a gente Cara, é incrível Na moral E eu tava com essa Falei Na rua assim É a Meg Simpson Aquela paralela dos Simpson E ela também Funciona como touca Ela funciona como touca também São situações maneiras E, cara Sinceramente Eu falei Cara, eu vou fazer um vídeo Com essa touca, véi Na moral Eu vou fazer Então é isso aí Na verdade Essa foi uma E-história Com E Não com H Quando é uma E-história É um conto É uma Se tu não sabe Meu parceiro Você tem que saber Essas ideias Irmão Portuguesa Aí o que acontece É Mas é uma história Né Que a gente Que eu bolei aí Pra tá passando Pra vocês Que eu achei bem bacana E tudo em prol Aí do divertimento Do entretenimento Aí da rapaziada Beleza Beleza A galera aí que Curte Beireles Que gosta do Beireles Então tropa A gente Vou pedir O canal aqui Ele tem o intuito De ajudar De auxiliar Inclusive Nós tivemos Eu tive um áudio Recebi um áudio Que me tocou bastante E eu vou colocar Aqui nesse vídeo Vou colocar nesse vídeo Aqui porque A pessoa discerniu Exatamente o que O canal Tendência Proporcional Que o canal Tem a passar O que o canal Ele representa Um inscrito Identificou E cara Eu fiquei muito emocionado Fiquei muito Alegre Quando eu ouvi O único que havia Falado comigo Sobre isso E que já havia Identificado tal Situação Foi o Dante Pro Um amigo Da Line Pro Que fecha demais Então tipo Para mim Foi uma grande Surpresa Ele ter conseguido Identificar Essa situação Da gente estar fazendo Do que a gente faz Em prol dos inscritos Em prol Da nossa Da comunidade Dos inscritos E eu achei muito legal Muito bacana Eu vou colocar aqui Esse áudio Pedir autorização Ele me autorizou Então Vou jogar aí E vamos que vamos E outra coisa Cara Que eu queria falar aqui Muito importante Então galera aí Que fecha com o Merrellis Fecha com o Merrellis Irmão Compartilha com geral Nas mídias sociais Nas suas listas De transmissão Nas suas É Nas suas Outras mídias aí Enfim Todas as mídias Que você puder Instagram Orkut Orkut Facebook Enfim Todas as mídias aí Compartilha com geral aí E vamos que vamos É Setembro aí A gente batendo 3K 3K Esse é o procedimento Essa é a meta Essa é a meta aí E vamos que vamos Beleza Conto com vocês aí Conto com o auxílio Com o apoio Com o compartilhamento De vocês aí E vamos que vamos Mano Mano é muito legal Tipo você dá oportunidade Pra quem ainda não é reconhecido O cara joga bem Você cria camp Aí você vai fazendo sucesso O canal já tem 2 mil inscritos Aí o cara vai sendo reconhecido Aí um Uma guilda famosa Chama ele pra jogar Você dá oportunidade Pra Quem não consegue Conseguir Então rapaziada Basicamente é isso daí O canal tem essa finalidade De dar Voz a quem nunca falou E mostrar Quem nunca foi visto Tá ligado? Fecha com o Berrales aí Compartilha com geral Dá essa força aí Que com certeza A gente vai estar Fortalecendo também Os inscritos aí E tamo juntão galera Compartilha com geral aí Vamos que vamos Tamo juntão Valeu, valeu, valeu Fui